Acesse agora a nossa loja Anticap, loja anticap.com.br e nos siga no Instagram também, arroba useanticap e não perca nenhuma novidade dos nossos produtos com artes exclusivas inspiradas em Grounded e outros da cultura geek. Capitão aqui! Sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo de Grounded do canal e finalmente galera, eu estou trazendo hoje para vocês o vídeo sobre os novos molares, os novos dentes disponíveis na atualização 0.12 into the world. Lembrando que a atualização finalmente já chegou no preview, no momento que está saindo esse vídeo você já pode baixar ela e jogar disponível para todos. E um aviso especial aqui galera, que está tendo um problema de multiplayer, o pessoal não está conseguindo jogar o multiplayer, mas a Obsidian já está trabalhando para corrigir os problemas de multiplayer que estão havendo, beleza? Lembrando é claro que a gente vê tudo isso em primeira mão lá na minha trova, o trovo.live.capitonshoes o link vai estar sempre aqui na descrição, não esquece de me seguir lá, vai estar me ajudando demais. Lives todos os dias lá de 10 da manhã até as 8 da noite, vamos que vamos! E galera, o primeiro dente que vocês vão pegar nessa atualização, o primeiro molar, vai ser justamente aqui nesse local que eu estou que é o local onde você vai dar início a sua jornada para chegar nos novos conteúdos da atualização. Então você vai perceber que eles mudaram isso aqui, antigamente tinha uma pedra tombada aqui, aí agora tem esse local novo para você subir e logo aqui atrás temos o nosso primeiro molar para fazer o upgrade do nosso personagem. Aqui eu vou pegar ele e lembrando que eu já trouxe no canal também os molares da outra atualização, da Hot and Raze, esse vídeo vai estar passando aí em cima no card. Eu não mostrei eu pegando a localização de todos eles, mas eu mostrei a imagem com a localização deles e eu pegando alguns deles. E o canal do Luke Tuk também vai estar aqui na descrição, se você quiser ver cada dente individual da Hot and Raze, o Luke Tuk trouxe lá no canal dele, beleza? E chegando aqui você vai precisar detonar essa pedra, senão você não consegue passar. Eles corrigiram isso nessa atualização. A gente vai precisar de uma bomba aqui para detonar. Essa pedra anteriormente ela estava sendo possível de detonar, de passar sem detonar, né? Aí agora eles corrigiram isso. Eu estou aqui no criativo, tá pessoal? Só para demonstrar para vocês mesmo. Por isso que eu estou conseguindo criar as coisas. Eu não estou no modo normal nesse momento. Ok? E subindo aqui, a gente vai começar a nossa jornada pelos novos dentes. Essa imagem que vocês estão vendo de fundo agora é a imagem que representa todos os dentes que nós temos no jardim e os dentes atuais, os dentes novos que foram adicionados. A comunidade do Grounded soltou essa imagem lá no Discord oficial do Grounded. E lembrando que o nosso Discord, que está sempre aqui na descrição, também te dá acesso linkado ao Discord oficial da Obsidian, tá? E eles atualizaram essa imagem, como vocês podem ver. Por aí já dá para você saber aonde tem os dentes novos. E agora de fundo vocês já vão estar vendo eu pegando cada um desses da nova atualização. Em diversos locais aí disponíveis desse novo update. Tem na churrasqueira, tem na região do barracão, tem no cupinzeiro. Então vocês estão vendo de fundo aí eu coletando esses dentes. Se ficar alguma dúvida é só acessar esse mapinha, vocês podem printar essa imagem do mapa aí para que consigam acessar os dentes mais facilmente, beleza? Não tem muito mistério, é só você ir nesses locais aí que estão sendo apontados. E como vocês podem ver, não tivemos muitas adições de dentes, tá? Não tivemos muitos molares. Eu achei que a gente ia ter mais, eu achei que a gente ia ter uns, sei lá, uns 10 de cada um. Acabou que aparentemente são esses aí, né? 6 de cada. Mas com certeza esse sistema de molares ele ainda vai evoluir muito com o tempo. Inclusive não tivemos adição de melhorias novas para a gente fazer no nosso personagem. Nem redistribuição de ponto. Até porque esse não é o momento. Eu até achei que ia ter uma categoria nova. E que eles iam colocar bem mais dentes do que isso aí, né? Que eles colocaram. Mas ficou para o futuro, tá? Sobre a redistribuição de pontos, de você poder realocar os pontos que você já gastou. A obsidia já comentou algumas vezes que no futuro nós devemos ter essa adição, beleza? Mas aí vai depender do jardim estar todo completo, aquela coisa toda, né? Por enquanto ainda não faz sentido a gente ter isso. E agora, galera, é claro que você vai gastar esses pontos lá no Burgo. Assim como era já na Rotten Raze. A gente vai precisar falar com ele e aplicar as melhorias. E eu vou dar algumas dicas aqui sobre a distribuição desses pontos. Lembrando que eles atualizaram essa tela aqui. Agora ela está mais bem colocada, mais bem dividida. E basicamente o que vai sobrar de dentes, pelo visto, é isso que vocês estão vendo. E no caso, a distribuição que eu recomendo é assim como eu falei lá na atualização da Rotten Raze. Se por acaso você não tiver conseguido melhorar o seu máximo de mutações ativas, eu acredito que com esses dentes azuis adicionais, você provavelmente vai terminar agora. Algumas pessoas deixaram de fazer isso na Rotten Raze e se arrependeram. Porque a melhoria de máximo de mutação é, sem sombra de dúvidas, a mais importante para você poder justamente carregar 5 mutações ativas ao mesmo tempo. E as mutações são as vantagens, os perks do jogo. Então vale muito a pena você investir nessa melhoria. A segunda melhoria que eu recomendo demais é o Vigor Máximo. O Vigor Melhorado até o máximo vai ajudar muito na sua movimentação, na quantidade de golpes que você vai conseguir acertar os insetos e qualquer ameaça do jardim. Então sim, foque em melhorar ela até o máximo também. O restante você distribui da maneira que achar melhor. Taxa de queima de sede, queima de fome também é muito interessante. O dia que a gente conseguir colocar isso aqui no máximo vai ser bem maneiro. A gente vai ficar quase que sem fome e sem sede. Por muito tempo. E a saúde também é legal, né? Quanto mais vida você tiver nesse tipo de jogo, melhor. Sobre os dourados, não tem muito mistério. O máximo de pilha de recursos é fundamental que você tenha no máximo. Para você poder carregar 25 em um único slot de qualquer recurso. Seja fibra, blocos de cogumelo, sei lá, qualquer recurso do jogo, né? Pétalas, vários recursos que você coleta por aí. E o máximo de consumíveis também. Se você conseguir deixar ele no level 4, igual eu deixei o meu aqui, top demais para você poder carregar mais batidas e mais alimentos, né? Mais comidinhas em um único slot. Já o de flecha fica a critério seu. Eu coloquei somente um porque eu acho que 23 flechas em um único slot já é legal demais. Mas então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí as informações sobre os Molares. Isso, como eu disse, já tem aqui no canal o vídeo dos outros Molares da Rotten Raze, né? Abrangendo ali os dentes. Essa imagem eu vou passá-la de novo aí para vocês talvez printarem a imagem do mapa dos Molares. Caso você tenha perdido no começo do vídeo. E lembrando também do canal do Luke Tuki, que vai estar sempre aqui na descrição. Lá ele mostrou ele coletando individualmente cada dente da Rotten Raze também. E com certeza ele vai atualizá-la a vocês sobre esses novos dentes da Into the Wood. É isso, pessoal. Não esquece de me seguir lá na Trovo. Vai estar me ajudando demais. Trovo.live.capitãoshules Inclusive, daqui a pouquinho, depois que estiver saindo esse vídeo, a gente já está ao vivo lá. Jogando muito Into the Wood. Vai ter save do zero. Vai ter o meu save atualizado. E, é claro, deixa aquele like no vídeo. Comenta abaixo o que você achou. Se inscreva caso ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.